ZYA 250. Nova TV em Tempo. Uma emissora afiliada ao SBT. Inquérito policial que investiga a morte do engenheiro Flávio Rodrigues dos Santos permanece em aberto. Outras pessoas que estavam no condomínio no dia do crime também devem ser ouvidas. Os seis suspeitos ainda estão presos temporariamente por 30 dias, prazo que pode ser prorrogado por mais 15 até a conclusão do inquérito policial. Na madrugada desta segunda, a Agência da Caixa Econômica Federal tem cofre arrombado em Manaus. Segundo a polícia, os ladrões entraram por este prédio abandonado que fica nos fundos da agência bancária. Quantia levada pelos criminosos não foi divulgada. Abstenções do concurso do Tribunal de Justiça do Amazonas do último domingo animam concorrentes em uma das provas mais disputadas do ano. Operação Tapa Buracos beneficia 4 mil ruas em Manaus. Mais de 100 milhões de reais serão investidos pela Prefeitura. Vai servir para cobrir várias lacunas do recapiamento que ainda não foi feito. Caem em 74% o número de casos de zika no Amazonas. Dengue e chikungunya também apresentam redução. E você sabe o que faz o vereador? O Jornal em Tempo foi às ruas ouvir a população e explica as obrigações deste cargo eletivo importante para o desenvolvimento da cidade. Eu sou Alex Costa e este é o Jornal em Tempo, que começa agora. Olá, muito boa noite para você. Mais de 4 mil ruas de Manaus serão beneficiadas em breve com a operação Tapa Buracos. A ação é promovida pela Prefeitura da cidade. O investimento gira em torno de 100 milhões de reais. Algumas ruas da capital estão assim, esburacadas. E no intuito de eliminar os buracos, a Prefeitura de Manaus tem feito o recapiamento das ruas. Porém, nem todas vão poder ser recapiadas e vão receber operações de Tapa Buraco. Não se pode recapiar a cidade inteira, então ele vai servir para cobrir várias lacunas do recapiamento que ainda não foi feito. A execução desta operação vai se estender por seis meses. São mais de 4 mil ruas de diferentes zonas da cidade que vão ser contempladas com as obras de Tapa Buraco. O projeto abrange 480 comunidades e deve começar aqui, no bairro Nova Floresta, na Compensa e no conjunto Cidadão 10. Vamos entrar para fazer todas as ruas dessas comunidades. Acabando uma, passamos para as outras. Os recursos para pagar a operação vieram do programa de financiamento à infraestrutura e ao saneamento da Caixa Econômica Federal. O inquérito policial que investiga a morte do engenheiro Flávio Rodrigues dos Santos ainda está em aberto. Nesta semana, outras pessoas que estavam no dia do crime também devem ser ouvidas. Nesta segunda, suspeitos de envolvimento no assassinato de Flávio Rodrigues dos Santos continuam sendo ouvidos pela equipe de investigação da polícia. Os seis suspeitos ainda estão presos temporariamente por 30 dias, prazo que pode ser prorrogado por mais 15 até a conclusão do inquérito policial. Segundo a polícia, outras pessoas que estavam no dia do crime ainda serão ouvidas. A defesa afirma que a mãe de Alejandro não é alvo de investigação e não tem motivos para prestar depoimento. Ainda segundo o advogado da família Valeico, o resultado do exame de corpo de delito confirma a versão apresentada por Alejandro, que homens encapuzados teriam invadido a casa e que deram coronhadas na cabeça dele. Os exames apenas apontaram no primeiro momento que houve o machucado na cabeça e no segundo momento que ele estava bem. Contudo, há contradições nos depoimentos. O prazo de encerramento do inquérito policial sobre o caso de Flávio expira no dia 30 de outubro. O Ministério Público do Amazonas denunciou o prefeito de Parintins, Frank B. Garcia, pela contratação sem licitação de 11 bandas e 11 DJs que se apresentaram durante o Festival Folclórico de Parintins em 2008, durante a primeira gestão dele na Prefeitura. Para o MPE, a dispensa dessa licitação por situação emergencial não se aplica neste caso, porque o festival é um evento que está no calendário anual da cidade. No total, foram gastos, com 22 artistas, mais de R$ 200 mil. E o Tribunal de Contas do Amazonas completa 69 anos e escolhe um novo presidente. Confira no nosso giro político. O conselheiro Mário de Mello deve ser eleito nesta terça-feira como o novo presidente do Tribunal de Contas do Estado. Ele comandará a corte até 2021, em substituição à conselheira Yara Lins. A posse acontece na próxima quarta no Teatro Amazonas e marca os 69 anos de fundação da corte. O presidente da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, o senador Omar Aziz, vai escolher o relator do projeto de lei que estabelece a divisão dos recursos do leilão de postos de petróleo feito pelo governo federal. Pelas regras aprovadas na Câmara, o governo do Estado receberá mais de R$ 350 milhões para os municípios. A proposta ainda precisa ser aprovada no Senado. E a Assembleia Legislativa do Amazonas concede, na próxima sexta, o título de cidadão amazonense ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux. A iniciativa é do presidente da casa, Josué Neto, sob a afirmação de que o carioca tem relevantes serviços prestados ao Estado, principalmente na defesa da Zona Franca de Manaus. E olha, no último final de semana, o Detran do Amazonas multou 34 motoristas que estavam dirigindo sob efeito de álcool. Oito pessoas foram presas em flagrante por apresentarem álcool superior a 0,34 mm por litro de ar expelido. Valdir Adriano tem o balanço dessa operação ao vivo. Valdir, boa noite. Boa noite, Alex. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no Jornal em Tempo. Pois as ações se concentraram desde a noite de sexta-feira até a madrugada desta segunda. Foi realizada em três pontos diferentes da cidade. A Avenida Max Teixeira, no bairro Cidade Nova. A Avenida Professor Newtonins, no Parque das Laranjeiras. E também a Avenida Altas Mirim. Também conhecida como Grande Circular entre os bairros do Tancredo Neves e São José. Segundo informações aí do Departamento Estadual de Trânsito, através do Núcleo Especializado de Operações de Trânsito, o NEOT, 38 motoristas foram autuados por embriaguez ao volante. Desses 38, oito foram detidos em flagrante por esse tipo de crime. Vale ressaltar que durante toda essa operação do fim de semana, mais de 470 motoristas foram verificados, foram autuados pelo próprio NEOT. E também, mais de 700 veículos foram abordados pelo Batalhão de Trânsito, em parceria com os próprios agentes do NEOT. As ações devem continuar durante a semana, principalmente durante as noites. Volto com você ao estúdio. Muito obrigado, Valdir, pelas informações. E veja a seguir. A Agência da Caixa Econômica Federal tem cofre arrombado na madrugada desta segunda-feira. O Jornal em Tempo volta já. Agora são 18 horas e 24 minutos. Legenda Adriana Zanotto